precisando aqui da ajuda de vocês de dicas por exemplo eu tô aqui agora essa segunda laje e o dono do prédio pediu que o cara fizesse é um pouco baixa né vou medir pra você 2 e 40 gente até na altura da cinta agora veja bem o que vocês acham melhor rebocar a laje e fazer o emaçamento pintura e decorar essas cintas ou vocês acham que é melhor forrar no meu conceito forrando pra embutir aqui essas cintas vai ficar bonito mas fica muito baixo o forro entendeu ele vai baixar mais de 40 centímetros certo então o que acontece no meu conceito seria melhor você fazer o reboco na laje emaçar e pintar porque se forrar ele é acabado vai ficar com 2 metros e 35 ou seja é um forro muito baixo né deixa aí nos comentários o que você faria você como dono desse prédio se você forrava para embutir essas cintas ou você só revocava e maçava e fazer texturas ou alguma decoração dessas cintas comente aí nos ajude